Olá senhores, eu sou o William Ruff. Hoje vou falar um pouco sobre um tema que é bem recorrente aqui nos comentários, inclusive já foi motivo de discussão não só lá no grupo do canal, mas também em comunidades, fóruns por aí, enfim. Afinal, Ghost Recon Breakpoint foi uma grande decepção ou não? Vou contar a vocês o que eu acho e juntos vamos tentar chegar a alguma conclusão, beleza? Mas, antes de começarmos, já quero convidar você a deixar o seu like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo. Assiste o conteúdo até o fim, se achar que ele foi útil pra você, aí você compartilha, beleza? Aí você pode escolher, pode ser no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, enfim, a rede social que você mais se sentir à vontade pra fazer isso, digamos assim, né? E caso seja novo por aqui, se inscreve aí, beleza? Aliás, esses dias eu tava olhando aqui o Analytics do canal e eu vi que em média 50% das pessoas que assistem aqui os vídeos no canal não são inscritas, cara. Olha aí. Então, eu vou dar um recado pra você que tá assistindo esse vídeo nesse momento e não é inscrito. Se inscreve aí, cara, beleza? Tá assistindo? Tá gostando dos vídeos? Se inscreve aí. Vamos tentar bater os 10k antes do final do ano, beleza? Recado dado. Vamos que vamos, então. Então, pessoal, Ghost Recon Breakpoint. Quem diria, né? Que esse game teria um lançamento aí tão conturbado, né? A Ubisoft até vinha acertando nos últimos títulos aí, como Assassin's Creed Origins e Odyssey, o Far Cry 5, o Watch Dogs 2, The Division 2 e por aí vai. Inclusive, games que não tinham tido um lançamento lá muito bom, como o Forono e o próprio Ghost Recon Wildlands, depois foram sendo corrigidos e entrando no trilho e tal. Tava indo tudo muito bem mesmo. Até o Mario Ravis, né? Recebeu aí vários elogios e tudo. Claro que diante de um cenário tão positivo como esse, que eu acabei de citar aí. Ninguém poderia duvidar que Ghost Recon Breakpoint seria também um sucesso, né? Agora, junto a isso, o fato do Ghost Recon Wildlands ter recebido vários updates com conteúdos gratuitos e de uma qualidade excelente. Acho que isso ninguém vai discordar, né? Os últimos conteúdos do Wildlands realmente foram excelentes. Claro que existia aí uma grande expectativa em relação a esse jogo. E talvez por isso o Rage tenha sido tão forte em cima dele, né? Esse vídeo eu não vou listar aqui os pontos que eu achei negativos no Ghost Recon Breakpoint, porque eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, ok? Esse vídeo logo, logo deve estar saindo por aí. Então, fiquem espertos. Ativem o seu sininho, chininho, chininho, ativa aí pra poder não perder quando o vídeo estiver no ar, beleza? Eu vejo muita gente comparando o Breakpoint ao Ghost Recon Wildlands, por exemplo, pra justificar essa decepção, digamos assim, né? Dizendo que a história é melhor, o cenário é melhor, as histórias são mais interessantes e por aí vai. Do Wildlands, no caso, né? Em relação ao Breakpoint. Eu também prefiro a história e a localização do Wildlands, vou te dizer. Mas acho que isso tá muito mais ligado ao sentimento que nós temos em relação a histórias mais realistas, digamos assim, né? Claro que um game que trata aí de narcotráfico, lavagem de dinheiro, sequestro, tortura e outras coisas do gênero, acaba sendo pra nós uma história mais palpável, né? Mais próximo do que a gente vê nos telejornais e tudo mais. E por isso, ela se torna mais interessante do que uma história genérica sobre drones assassinos, alta tecnologia e tal. Além disso, tem também o fato da história do Wildlands ser contada de uma forma mais interessante que a do Breakpoint. Isso é verdade, né? Mas, de qualquer forma, eu acho meio injusta a comparação, nesse momento pelo menos, entre o Wildlands e o Breakpoint. Porque o Wildlands é um jogo fechado com suas DLCs, seus eventos, suas operações especiais. Dois anos de atualizações, melhorando a experiência de uso. Enquanto o Breakpoint tem aí dois meses de lançado. Então, né? Talvez se a gente comparasse o Breakpoint com o Wildlands na época do lançamento do Wildlands, a diferença ia ser muito pouca, entendeu? Sem falar que quando o Wildlands foi lançado, eu também via muita gente crucificando ele, comparando ele ao Future Soldier, entendeu? Falavam que a história era arrastada, que os bots eram burros, que o mundo era vazio, que o game não tinha nada pra fazer, que as missões eram chatas, o ambiente repetitivo. Enfim, falavam um monte de coisa e hoje, curiosamente, fazem o mesmo ao compararem o Breakpoint ao Wildlands, né? Parece que o novo é sempre um pouco pior que o antigo, né? Interessante isso. Eu tenho certeza que quando lançarem o próximo Ghost Recon, daqui a, sei lá, 3 anos, 4 anos, a maior parte da comunidade vai dizer Esse jogo é horrível, bom mesmo era o Breakpoint. É interessante isso, né? Sinceramente, eu não achei o Breakpoint decepcionante, né? Lógico que os problemas iniciais que o game apresentou aí, juntamente com as reviews que expuseram essas fragilidades, criou toda uma nuvem negra aí sobre o jogo e, com razão, isso tinha mesmo que ser exposto. Só que várias outras pessoas não tiveram problemas, né, com o game, que foi o meu caso, por exemplo. Com isso, eu já tenho aí quase 300 horas nele, tenho me divertido bastante, explorado novas possibilidades no game, enfim. É um game perfeito? Não. Mas, diverte bastante e tem um futuro bem promissor, diga-se de passagem, né? Mas, e vocês? Gostaram do Breakpoint? Acharam ele uma decepção? Tiveram problemas com ele? Ou não? Enfim, comentem aí, beleza? Não esqueçam de dar uma conferida também no último vídeo que fiz aqui, fazendo a campanha de Ghost Recon Breakpoint, jogando em Stealth, sem HUD, de forma tática, naquele modo super realista, aquela série que vocês estão acostumados a ver por aqui. Essa série tá ficando sensacional, beleza? Confere lá, porque ela tá muito boa. Se quiser ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro e você vai ganhar alguns benefícios bem interessantes. clica aqui embaixo no botão seja membro e dá uma conferida nessas vantagens, ok? Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.